Nós temos 200k de inscritos. Quer ganhar Robux? Comente em todos os vídeos, shorts, lives na comunidade do canal com o seu nick do Roblox. Serão dois presentes de 500 Robux para dois inscritos ativos por semana. Participe! Quanto mais comentário, mais chances de ganhar. Partiu, 500k! Beijinhos, Agami! Bom dia! Começamos o nosso jornal de hoje, jornal Adopt Me News. Começamos com a previsão do tempo, gente. No dia de hoje teremos chuva, muita, muita chuva. Já chove aqui na ilha de Adopt Me e vamos ter chuva aí por pelo menos mais um dia, gente. Então com a chuva chega a parte do mapa linda, maravilhosa, que eu ainda não conheço. Os meus amigos Mari, Natan e Débora vão me mostrar tudo, tudinho. E a gente vai comprar 10 bananas. Quem será que tem mais sorte? Eu, Débora, Natan ou Mari? No final do vídeo a gente vai fazer uma pequena competição para ver quem tem mais sorte de nós quatro. Vamos lá, Natan. Vamos lá, Débora. Vem, vem. Gente, e aí? O que você tem que me mostrar aqui? O Natan falou que essa ponte aqui... Aqui no começo. Aqui no começo tem uma ponte, a gente pode levantar ou deixar abaixada mesmo. Ai, que legal! Pode passar... Mari, fica aí que eu vou passar com o barco. Meu Deus, que legal! Eu peguei um barquinho aqui, ó. Aí o que acontece? Pra ela passar a ponte A, a gente abre a ponte, é isso? Sim, eu vou abrir. Ai, meu Deus, eu vou cair! Cair! Nossa, que legal! É. Nossa, é muito divertido. É, a gente pode ativar pra agora a gente passar. Tá bom, o que mais, Natan, tem nesse prédio? Aqui dentro, lá em cima, é onde a gente pode comprar as bananinhas. Oba, a gente vai comprar banana e vai fazer competição. E não costumbo. Tá. O que mais tem pra comprar aqui? Só banana? Só banana, mas tem várias coisas legais. Não, mas tem jaguatirica também. É, jaguatirica. Ai, não é muito divertido. E lá, por cima, nós temos nossas aves que estão voando. Nessas bananas, a gente vê em três aves, né? A da Amazônia. É. A da Amazônia branca, a verde e a diamante. Meu Deus, a diamante é super difícil de vir, né? É. Tá. Eu gosto bastante da branca. Ai, essas três lindas. Eu amei essas aves, sério, de verdade. O que mais, Natan? Tem mais alguma coisa pra comprar? Temos. Temos barcos e alguns brinquedinhos. Sério? Descendo. Onde? Onde, Natan? Cadê? Aqui temos o lugar dos barcos. Meu Deus, gente, mas é muito grande esse lugar. Aqui nós temos um barco de pirata. Ai, eu não tenho esse barco. Eu vou comprar um. Tá, comprei. Esse barquinho aqui é? Mil e quinhentos. É, baratinho. Tá, comprei. Tá bom, eu não tinha eles. Ok, lindo esse de pirata, amei. Parece uma casa pirata. Parece. Um pirata daqui, ó. Qual mais? Que mais, Natan? Compramos os barcos. Aqui nós temos... Nós temos brinquedinhos. Ah, eu não tenho nada. Aqui tem comida também. Brinquedinho, meu Deus. Aqui nós temos água de coco, que a gente usou pra fazer aquele brinquedinho de coco. Ah, é verdade, meu irmão. De caracinho. Ah, que legal. Eu vou comprar as coisas, Natan. Aqui nós temos uma pelúcia. Pera, deixa eu comprar aqui as coisas. Deixa eu comprar. Eu não tenho. Vou comprar os óculos. Ai, o óculos é bonito. Esse chapéu também não tenho. Esse chapéu de topada é muito lindo. Esse chapéu de peixe é meio estranho. Parece que engoliu a cabeça do pet, mas a gente vai comprar também. Esse casaco é estranho também. Vou comprar pra ter. Ok. É. Ah, essa asa de folha. É. Não sei. É legalzinho. Não tem opinião formada. Esse bóton aqui, distintivo de chuva. Muito baratinho. Vou comprar, mas não presta pra nada. Esse colar de pirata. Achei bem Halloween. É. Vibes. Gostei. Vibes. Esse brinco. Meu Deus, é muito item, gente. Tá. Comprei tudo aqui, Natan. E agora? Não, vem cá. Nós temos uma pelúcia de pirata. Ante. Ai, que bonitinho. Essa eu vou comprar duas, gente. Vou pra três. Eu também comprei duas. Muito linda. Isso aqui o quê? Nós temos um fogo. Ah, é um fogo. Vou comprar um. Meu Deus, tô ficando pobre. Meu Deus. Um balão de cesto da Gábia. É um T-H-P-A-P. Tá. Comprei um desse. Virando aqui, nós temos um carrinho de folha. Tem uma agulha pingando lá em cima. Carrinho de folha? Como assim? Não, é um barquinho, né? É, tipo um barquinho com uma folha. Tá. Tá, comprei um desse. Muito bonitinho. Nós temos aqui aquele jogador de pet e temos um ganso de banana. Gente, é muita coisa. Eu gastei 20k comprando os itens. Que isso? E eu também gastei. O ganso de banana é muito bonito. Tá. Agora eu vou comprar um pouquinho de água de coco pra gente beber o mar de canudinho, tá bom, Natan? É. Aham. Eu comprei cento e pouco dessa daí. Meu Deus. Meu Deus, Natan. É que eu junto. Porque demora pra vir. Demorou mais de uma semana pra vir esse evento de chuva. Não, demorou muito, gente. Demorou muito mais porque teve o evento de Páscoa. Na Páscoa não veio ele. É. Na verdade. Demorou muito mais. Tá. Natan, agora... Acabou. A gente vai comprar... Me leva de novo pras bananas. Onde que tá as bananas mesmo? Uhum. Vamos comprar as bananas e fazer agora uma competição entre eu, você, a Mari e a Débora. Com dois mil robux na minha conta também. Tá bom, gente. Comprei aqui as dez bananas. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou abrir seis bananas e quando sobrarem quatro, a gente faz uma competição entre a gente. Então, vamos lá. A primeira banana eu vou abrir onde, gente? Eu vou abrir no... Cadê a... Aqui, ó. Eu vou abrir perto da diamante porque vai me dar sorte. Aqui em cima dela pra vir a irmãzinha. Então, vamos lá. Um, dois, três e... Joguei! Vai, diamante! Vai, diamante! Vai, diamante! Vai, diamante! Vai, vai, diamante! O que que veio? Ah, veio uma verdosa. É a verdosa que tá comendo, que comeu minha banana. Tá bom. Meu Deus, ela foi pra longe. Vem cá, ó. Que outro lugar a gente vai? É em comida, não? É em presente, né? Que tem banana? Onde é que fica a banana? Não, é em comida. É em comida? Sério? Não. Vamos lá. Onde, Mari? Nesse toco? Vamos fazer um parkourzinho, né? Abrir aqui, Mari? Tá, então vamos lá. Vou jogar, gente. Uh! You need to get closer to... Ah, não dá, gente. Não dá, não, Mari. Tem que ser perto dos bichinhos de Amazônia. Tem que ficar perto delas. Então, vamos aqui, ó. Perto do verde agora. Porque se eu fiquei perto do azul e veio verde, eu vou ficar perto do verde e vai vir azul, né? Vai vir diamante. Então, vamos. Joguei! Vai, diamante! Tem três diamantes ali. Pelo amor de Deus, vai, diamante. Ah, vá, vá, vá. Ah! Olha essa verdosa. Valeu nada, verdosa. Não era pra você. Quem deve estar gostando é o verde verdoso, né? Só tá vindo as verdosas. Tá. Agora vamos de novo aqui na placa, porque dessa vez vai dar sorte. Vai, Dima! Joguei! Vem diamante, vem... Vem diamante, vem diamante, vem... Ah, de novo, outra verde! Mila, deve ficar aqui embaixo, vamos nas montanhas. Mas tem que ficar perto dos bichos, onde? Montanha onde? Aí dá pra jogar? Deve dar, dá, dá, porque tá aqui perto. Não, não dá não, não dá não. Tá. Então é... Deixa eu ver, aqui dá. Aqui deu, deu, joguei! Joguei! Vai, diamante! Vai, diamante! Vai, diamante! Ah, de novo! Gente, é sério isso? Eu vou fazer uma verde mega! O que você acha da gente falar? Vai verde, aí vai vir a diamante. É, vamos tentar... Não, a branca. A branca até agora não veio. É, então... A branca deve estar no escritório de diamante. Não, não veio nem a branca, nem a... Não veio nem a manca, nem a diamante, gente. É. Eu vou colocar a minha branca aqui. Vamos colocar a minha branca aqui. Eu vou aqui em cima do teto. Em cima do teto. Vou jogar ali pro lado da cachoeira. Vai, diamante! Vai, diamante! 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 Vai, diamante! Vai, diamante! Vai, diamante! Vai, verde, branca! Verde, branca... Ah, outra verde, gente. Ah, vou lavado, ó. Sério isso? Eu acho que é a minha, porque tá com as aves. Eita, meu! Tá, essa é a última que eu vou abrir sozinha. Onde que a gente joga? Aqui na casinha, na casinha, na casinha, na casinha. Quase saindo. Vou jogar pra cá. Eita! Eita, foi bem na porta! Meu Deus! O que que veio? Ah, não! Outra verde! Ah, não. Ah, gente, sério isso? Vai, diamante! Tá, agora, galera, o que que eu vou fazer? Vocês podem ver aqui no meu inventário. Eu tô com... Olha isso, gente. Quatro bananas sobrando. E tô com seis aves da Amazônia verde. Que beleza! A gente vai agora... Eu vou passar uma banana pra cada amigo meu. E a gente vai fazer uma competição no já, ver quem é que consegue a ave mais rara. Certo? Então, eu já volto com vocês depois que eu entregar as bananas. Galera, entreguei as bananas aqui pra todos os meus amigos. E a gente vai começar assim. Cada um abre a banana, a gente vê no final quem foi que tirou o pet mais lendário. Mais lendário não, mais raro, né? É uma raridade melhor. Agora sim, gente. Lembrando que eu comprei dez. São dois mil Robux. Até agora só veio ave verde. Será que alguém vai conseguir quebrar essa onda de pets verdes? Então, vamos lá. Quem vai começar primeiro? Natan. Vai, Natan. Vai. Eu vou abrir aqui. Cadê? Aqui tem duas diamantes. Vou abrir aqui, ó. Tá bom. Vai, Natan. Três, na verdade. Não, não é diamante. Tem aqui. Essa aqui é a branca. Você jogou, Natan? Ah, veio a verde. Veio a verde, Natan. Que peba, né? Vai, Dê. É sua vez. A Dê jogou. A Dê jogou. A Dê jogou. Vamos ver qual é o pet aqui. Ah, e veio a verde. Não, é minha. É minha, a verde. É sua? Cadê a Dê? A Dê jogou. Veio a verde também. Veio a verde. Mari, é você, Mari. Você está nas pernas. Vou pegar minha ave verde. Vou pegar minha ave branca. Vai, Mariane. Onde você vai jogar, Mariane? Eu quero abrir aqui. Vai. Ah, aperta diamante. Tá esperta. Jogou? Vai. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. O que veio, Mari? Cadê? Ah, minha verde. Ah, e de novo? Achei que tinha visto a vinda branca. Que apareceu a branca aí. Ah, que sem graça. É minha banca. Gente, então só resta a última banana. Até agora vieram nove aves verdes. Então, vamos lá, gente. Vamos tentar uma última banana. Gente, não é possível. Não é possível. Imagina se na outra veio a diamante. É muito difícil. Vou jogar. Joguei na cachoeira. Mistura, mistura, mistura. Vai, 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 vai. Mistura, mistura, mistura. Meu Deus, meu Deus. Ah, vem uma branca. Mistura. Boa, meu Deus. Sim, vem uma branca. A grande coisa, né? Eu querendo a diamante, vem a branca. Ai, mas pelo menos, pelo menos, teve uma branca, né, gente? Deu certo, a mistura. A mistura deu certo. A ave branca, 37% de chance de vir. Meu Deus, a gente veio com nove verdes e uma branca. Bom, galera, parece que nesse vídeo eu, afinal de contas, tive um pouquinho mais de sorte que a galera porque todo mundo conseguiu somente a ave verde. Foram nove verdes e uma branca em dez bananas. Se você gostou do vídeo, se você gosta de Adopt, me deixa o like de vocês, inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal, os vídeos do canal com todo mundo que você conhece, com gachorro, papagaio, periquito, vizinho, amigo da escola, professor da escola. Gente, ajuda a gente a chegar a 500k. Beijo, Casamila, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, Débora, beijo, Natan, beijo, Mari. Beijo! 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 Beijo!